Senhor presidente, a gente vai discutir esse projeto mais em função das pessoas que estão nos assistindo para também ter conhecimento dos projetos que vêm para a Câmara. Os projetos vêm aqui normalmente, já passaram pelas comissões e agora vêm para aprovação dos senhores vereadores. E alguns, que os senhores vão ver, talvez não sejam discutidos em plenário, porque já passaram por todos os gabinetes. Mas, especialmente, esse, seu presidente, esse projeto, ele cria o cargo efetivo de procurador autártico com lotação de uma vaga para com um cargo horário de 40 horas semanais e separa o ISEM. Isso é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no sentido de que os serviços de assessoria jurídica são atividades de caráter permanente, devendo, portanto, o cargo de procurador, assessor ou advogado existir no quadro de cargos de ente público. Por isso, também, o ISEM já está com essa preocupação e criando esse cargo por ser uma exigência do Tribunal de Contas do Estado. Por isso, peço a aprovação de todos os senhores vereadores. Obrigado. Continuem a discussão. Em votação. Votação encerrada. Aprovado Projeto de Lei Complementar 6 de 2014, por 10 votos favoráveis. Projeto de Lei Complementar 5 de hoje, todos os senhores vereadores. Projeto de Lei Complementar 6 de 2014 e em filmagem. Projeto de Lei Complementar 6 of 10 votos favoráveis. Projeto de Lei Complementar 6 de 2019 e em seguida,